Ser cientista é perceber que há muita coisa que não se sabe e gostar de contribuir para se saber. O episódio que mais marcou a vida dela foi o tal artigo científico, um artigo científico de facto notável, que ela publicou, a depósito dos linfócitos, em 1966, ainda hoje é atual e é citado em todos os livros de texto do mundo. Houve um seminário e veio alguém dar uma palestra que começou na introdução a descrever as coisas que a Maria tinha descoberto, sem dar crédito nenhum à Maria, e eu depois perguntei-lhe, então Maria não ficou irritada por a pessoa estar a descrever isto e não lhe dar o crédito? E ela, não. Quando se descobre uma coisa realmente importante, que passa a ser do conhecimento comum, isto já não nos pertence, pertence a toda a gente, passou a ser parte dos livros, e portanto, isto é o maior elogio que me podiam fazer.